O Pai de um Jovem de 22 Anos Sou pai de um jovem de 22 anos e a primeira reação que tive foi o meu filho ia estar num evento destes. Este contacto é informal, muito franco e muito direto, acho que ajuda muito às pessoas. Tem um papel na sociedade de pôr as pessoas a pensar no mercado de trabalho e pensar em fazer coisas que é o que interessa. Acho que não há nada melhor que se possa fazer hoje em Portugal do que criar emprego, portanto aquilo que esse parque está a fazer é espetacular. E acho que realmente hoje em dia e com os problemas de empregabilidade que existem é muito importante que eles saibam destacar. Com 21 anos temos uma licenciatura, portanto temos que usar outras coisas, temos de aproveitar todas as oportunidades de trabalho que surgem, mesmo seja na nossa área, vermos sempre que aprendam alguma coisa e arrancamos sempre uma maneira de usar aquilo para a nossa vida. Acho que é uma excelente oportunidade para os jovens ouvir as experiências do mundo laboral e ver o entusiasmo que eles também sentem. Muitas vezes ouvi falar das empresas que só conhecem a marca e de repente conseguem perceber melhor como é que é trabalhar nessa empresa. Para a sociedade, como resultado, vai aqui ajudar muitos empregadores a conseguirem encontrar muito rapidamente aquilo que são os potenciales e as vantagens dos candidatos e os candidatos a mais rapidamente conseguirem apresentar aos seus empregadores aquilo que é as suas principais vantagens. Eu vim tentar perceber onde é que poderia melhorar na ligação com as empresas e como conseguir mostrar melhor a quem interessa. Isto é uma excelente ferramenta porque tens pessoas com experiência, com vontade de ouvir e com vontade de partilhar conhecimentos. Achei que são pessoas super acessíveis que tiraram o dia para nos vir a ajudar a perceber o que é que é bom para o nosso futuro. Estou a adorar, simplesmente a adorar. O que vocês achem? O que vocês achem? Obrigado.